Vai haver eleições antecipadas. O governo está para o fim. O problema é que se o governo cai, o Ianes indigita um primeiro-ministro da sua escolha. É a última cartada do Ianes para esvaziar os partidos. Quero vê-lo no Congresso Nacional do Partido, tomar conta daqui. Se o Francisco decidir voltar à política ativa, eu vou estar com ele. Já festejam. Ainda não. Francisco dessa lindamente. Três mulheres pós-revolução. Isso me educou. Esta quarta-feira, logo a seguir ao Telejornal, na RTP1.